Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma sobremesa que está imperdível. Vai ser um pudim feito nas forminhas de pudim, bem pequenininho para você fazer, para você vender, fazer na casa de vocês. Tenho certeza que vocês irão amar e vai ser aquele sucesso garantido. Antes de começar o vídeo, já te peço para você deixar para mim o seu like, se inscrever aqui no canal, comentar e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Então se vocês querem aprender, deixe o like, não sai daí e vem comigo! E para começar a fazer o nosso pudim é muito simples. Iremos precisar de 350 ml de leite, 200 gramas de leite em pó, pode ser qualquer marca de leite em pó, um pacotinho de gelatina sem sabor em color, que a gente vai dissolver conforme as instruções do fabricante, aqui atrás da embalagem e meia caixinha de leite condensado. Então agora vamos ao preparo. E aqui no copo do liquidificador, vamos colocar a meia caixinha de leite condensado. Iremos adicionar também o nosso leite em pó, o nosso leite líquido e com a gelatina já dissolvida, conforme as instruções do fabricante, vamos colocar aqui no liquidificador a nossa gelatina e agora é só levar essa misturinha para bater por dois minutinhos ou então até que você perceba que já ficou tudo bem homogêneo. E aqui eu separei as minhas forminhas de pudim, vou estar passando aqui toda a nossa misturinha que a gente bateu no liquidificador para dentro delas. Bem simples, não precisa estar untando. Vamos encher aqui toda a forminha e em seguida a gente vai levar na geladeira. Vamos deixar por volta de três horas até ficar bem firme aqui a nossa sobremesa. Vou estar preenchendo aqui todos e vou estar levando na geladeira e depois eu volto com o resultado final para estar mostrando para vocês. E a nossa sobremesa de leite em pó já ficou pronta, deixei gelando por duas horas até ficar assim, bem firme. Pode virar, gente, que ela não solta. Está bem firminha aqui a nossa sobremesa. Se você quiser, você pode estar passando a faquinha na lateral e pode estar virando no pratinho e estar desenformando que fica muito linda também. Mas eu hoje vou preferir comer aqui no potinho do pudim. Fica aí ao gosto de você desenformar. Então agora chegou a melhor parte que é a parte de saborear essa delícia. Já estou aqui com água na boca. Olha só, gente, que sobremesa mais linda para você pegar e fazer na casa de vocês. Então agora vamos provar essa maravilha. Olha que incrível. Olha como que ela fica super cremosa a nossa sobremesa, nosso pudimzinho. Então agora vamos provar. Nossa. Gente do céu. Não tem como ficar ruim. Está incrível. Ele fica muito, muito cremoso. Ele fica firme. E ao mesmo tempo que ele fica firme, ele fica bem cremoso, sabe? Bem molinho por dentro. Deliciosa aqui essa receita. E eu vou ficando por aqui só saboreando essa delícia de receita. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar muito aí com seus amigos. E também me fala de onde você está falando que eu quero muito saber. Já deixa para mim o seu like. Um mega beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.